Por exemplo, vamos pegar o globo terrestre, então isso que Deus sabe, ele, isso envolve todo o globo, com tudo que tem dentro, com todos os detalhes na prática, afinal esse conhecimento que Deus tem é a fonte de vida do globo, como a gente sabe que o mundo foi criado do zero, não tinha outra matéria-prima, Deus está criando aquilo, só que o que? Ele não ia ser criado limitado dessa maneira que a gente vê, com pouca vitalidade revelada, que é só a vitalidade de inanimado e de tsumé, de vegetal, que a gente vê na terra, a não ser por muitos tsumim, por muitas ocultações, girabim, vatsumim, grandes e potentes, quantidade e qualidade, que Deus fez de uma maneira tal para ocultar tanto, para criar esse mundo limitado, mas na verdade a própria consciência de Deus está envolvendo ele, ou seja, não envolvendo por fora e sim no sentido de estar dentro dele, o mundo está dentro de Deus, vamos chamar assim, só que de novo, reveladamente, só está ao lado uma vitalidade de inanimado, de domenio, de tsumé, de vegetal, mas a gente sabe que a Hashem está envolvendo aquilo, está totalmente dentro de Hashem, o mundo, o nível ilimitado, infinito, só que isso não se revela, isso que a gente chama de sovevo, envolvente, maquifo, que está envolvendo o que não está revelado no mundo. Então a gente deu o exemplo de uma pessoa que está imaginando algo, então todos os detalhes daquilo estão na sua consciência, só que é claro que é só uma imaginação, mas em Hashem é diferente, a consciência de Hashem daquilo existir é o que faz aquilo existir, é a vitalidade, afinal tudo foi criado do zero, do nada, o que faz o mundo existir? Isso que Hashem sabe disso, o modo de falar, então a gente sabe que a consciência de Hashem está unida nele mesmo, como a gente fala, rua amadável e odeia, a própria consciência e quem sabe, o próprio Hashem é a mesma coisa, o Yadu, o que está sendo estudado, Deus não precisa ir estudar algo fora dele, quando ele sabe a si mesmo, ele sabe todas as criaturas, ele não precisa ir ver o que alguém fez, não é igual o ser humano que tem que aprender, adquirir conhecimento de fora dele, porque tudo foi criado da sua veracidade, pareja abençoada seja de Hashem, e isso é algo que a pessoa não consegue captar, isso aqui é uma coisa de Hashem, se eu entendesse eu seria Hashem. A observação do Moroza Ken traz, que o Ramon traz essa frase, que Deus e a sua consciência é uma coisa só, que ele não precisa estudar algo de fora, e os cabalistas concordaram com ele, como o Pardes Durema que escreve, e mesmo pelo Arizal, que segue níveis mais profundos e mais elevados, também bate falar essa frase, que Deus e a sua consciência é uma coisa só, quando a gente está se tratando do nível de Orotinkelim, no mundo de Yatsilut, onde já existe Sefirot, onde já existe esferas de inteligência, de Hormab, Naidat, e lá a gente pode falar que Deus, e a sua sefirot, Deus e a sua sabedoria é uma coisa só, claro que Deus é muito acima só do que sabedoria, mas no mundo de Yatsilut, onde a gente vê já a questão da sabedoria, ele e a sua sabedoria é uma coisa só, então esse conhecimento que Deus tem, ele é infinito, então não é chamado que está se investindo na terra, não porque não existe, não porque não está dentro da terra, e sim, porque a terra é limitada, então não consegue captar, então a gente chama isso de envolvente, mas na verdade esse conhecimento de Hashem engloba toda a espessura da terra, toda a parte de dentro da terra, na prática, e está criando o globo com o núcleo, com tudo ali dentro, criando do zero para a expra existente, não só uma partezinha do mundo, todo mundo, então não é preenchente? Claro que é preenchente, a vitalidade do mundo todo, do globo todo, com a parte de dentro dele, é do dito de Hashem, da consciência de Hashem, só que a gente chama isso de envolvente, porque nós aqui no mundo não conseguimos captar, só uma luzinha limitada, essa luz preenchente, luz envolvente, é tudo aquilo que a gente não consegue captar. Tchau!